Música Boa tarde, muitíssimo boa tarde pra você, Bande Mulher no ar. E hoje nós vamos fazer uma viagem para o mundo de amor e desafios da maternidade. Nós vamos falar sobre depressão pós-parto, mitos e verdades da gravidez, ainda tem o nosso cafezinho de hoje com a atriz queridíssima Flávia Monteiro e ainda muito mais dicas só pra você aqui no Bande Mulher. Bom, um estudo realizado por pesquisadores no Reino Unido mostra que as primeiras relações entre as mães e seus bebês podem influenciar a saúde ao longo da vida, pra melhor ou pra pior, tá? Estima-se que em uma em cada nove mulheres experimentem sintomas de depressão pós-parto, o que inclui mudanças de humor, cansaço e interesse reduzido em atividades. Eu fui conversar com a psicóloga Patrícia Machado e ela nos falou da necessidade de se ter maior atenção com a saúde mental das mães e todos os cuidados que envolvem os desafios da maternidade. Vamos conferir. Do resultado positivo aos nove meses gestando e a ansiedade pra saber como será a carinha desse novo membro que vai chegar na família. Daí a gente sabe que a vida muda completamente. Eu estou aqui com a psicóloga doutora Patrícia Machado e nós vamos falar sobre depressão pós-parto. Tudo bem, Patrícia? Tudo bom. Muito obrigada por ter me recebido aqui. Obrigada a você pelo convite. Eu que agradeço. Como eu falei, do resultado do exame, seja esperado, como que eu posso falar, seja planejado ou inesperado, daí já começa a ansiedade e os nove meses de gestação, não só apenas da mulher fisicamente, mas de uma família inteira pra se preparar pra chegada desse novo membro. Mas aí, após a chegada, o que a gente tem visto muitas vezes é um assunto extremamente sério, né, debatido e muitas vezes negligenciado porque muitas pessoas não compreendem quais sintomas ou como lidar com a depressão pós-parto. A maternidade é um tema muito complexo desde as questões sociais e culturais que estão envolvidas nesse tema. Nós vivemos numa sociedade que tem uma visão de maternidade muito romantizada. O que você, como psicóloga, avalia, né, porque eu sou mãe, né, vivenciei isso, a questão desse romantismo, eu vou ter o meu primeiro filho, é o meu sonho realizado. Enquanto você está gestando, a barriga, prepara enxoval, o quartinho do bebê, tudo é muito tranquilo. A gente pode falar assim, lógico que tem uma ansiedade, mas é muito mais tranquilo. Aí o bebê nasce, quando nasce, vem as noites mal dormidas, a ansiedade muitas vezes não saber como lidar com o ser tão frágil, isso deixa a gente um tanto insegura em determinados momentos. A sua vida muda completamente, né, a sua rotina que antes, não sei, a mulher muitas vezes não trabalha fora, mas ela tem uma rotina de cuidar da casa, sei lá, tem uma vida mais tranquila. Ou se você trabalha fora, acorda, trabalha fora, vai, é você e você ainda quando não mãe. A criança chega, daí vem noites mal dormidas, vem, às vezes a criança nasce com algum probleminha de saúde e tal. Isso tudo interfere no psicológico da mulher. E quais são as maiores queixas que elas, quando elas chegam até o consultório psicológico, Patrícia? As queixas são exatamente essas, né, a respeito dessas mudanças muito drásticas que a maternidade causa na vida da mulher. Tem as mudanças do corpo, as mudanças físicas, tem as alterações drásticas hormonais, tem a questão do casal, né, o casal precisa ali se adequar com a chegada de um filho, de um novo membro naquela família. Então, as principais queixas são justamente a dificuldade de lidar com o serzinho ali, que depende completamente da responsabilidade dos pais. mas, né, essa ansiedade, muitas vezes uma sensação de que a mulher está sozinha, de que não tem, né, uma rede de apoio suficiente, por mais que tenha, né, a sensação é que ela está experimentando aquilo completamente sozinha. Enfim, dentre outras queixas que são muito particulares da história de cada mulher, né, cada mulher vivencia a maternidade dentro de um contexto específico. Quais são os sintomas de uma depressão pós-parto? Então, a depressão pós-parto, os sintomas são muito equivalentes a de um estado depressivo maior, né, em um outro momento da vida. Ansiedade, irritabilidade, dificuldade de lidar com situações adversas, enfim, são sintomas que são comuns, né, a um estado depressivo maior, porém contextualizado, né, a maternidade. E a diferença da depressão pós-parto com relação a, não sei se a gente pode falar, a outros tipos de sintomas, que é a baby blues. Bom, o baby blues, conhecido também como puerperal blues ou de estímia pós-parto, é um estado depressivo mais transitório. Ele é marcado também por sintomas depressivos, porém mais leves, né, a irritabilidade, o choro fácil, a falta de tolerância com outras pessoas, porém, num período mais curto e os índices de baby blues são muito maiores, né, o baby blues, ele atinge 50% a 85% das mulheres mães, porém, eles duram, os sintomas duram até, no máximo, duas semanas. O que é que ocorre, o que é que passa? Claro que cada caso é um caso, mas o que passa na cabeça de uma mulher que não tem condições, a gente sabe, muita gente não tem realmente condições, de criar um filho e acaba que engravida, né, mas o que passa na cabeça de uma pessoa dessa, se não for o transtorno de, ao invés de pegar essa criança e deixar a nossa, falar, não quero, dá pra alguém, leva pro orfanato, ela chega a cometer um crime desse. O que passa pra ela? Eu não posso criar, eu não vou dar pra ninguém, eu não quero ter a sensação de ter um filho no mundo com alguém, também não posso criar, então eu vou eliminar essa criança. É mais ou menos isso? É, na verdade, essa medida de eliminar a criança é uma medida adoecida, de uma pessoa que está adoecida. E muitas vezes uma pessoa que está adoecida, que não tem uma rede de suporte, né, que orienta, que busca algum tipo de ajuda, e aí essa pessoa acaba realmente por um estado de adoecimento, tomando medidas que são as piores possíveis. Doutora, muito obrigada por ter me recebido, eu acho que é muito importante a gente poder prestar, né, esse serviço de informar e pra que cada vez mais haja uma consciência com relação a todos esses transtornos, né, esse momento tão lindo como já citamos, mas que precisa ter alguns cuidados, não com a chegada só do bebê, porque eu acho que é, além de tudo é muito mágico você gestar, você receber uma criança em sua casa, mas sim a gente ter consciência que tem que ter esses cuidados e principalmente o apoio da família, o apoio, né, como eu já citei, do parceiro, apoio familiar, de amigos, pra compreender que é uma questão, é um sintoma mesmo, é uma patologia, e muitas vezes ela passa desapercebida causando N transtornos no dia a dia da mulher e futuramente também, né, a gente pode citar assim. Sim, com certeza, Gardene, eu que agradeço pelo convite, foi um prazer enorme falar a respeito desse tema, que eu adoro, que eu tenho um envolvimento enorme, apesar de não ser mãe ainda, mas tenho toda a experiência clínica e estudos voltados pra esse tema, e é de um prazer enorme atuar justamente na desmistificação, né, de algo que é real, né, que são os estados emocionais complexos, né, equivalentes à maternidade. É, e uma coisa que você colocou que eu achei bem interessante é a questão de romantizar demais, esquecendo que essa mãe é real, né, não é só, é real. A gente romantiza, assim, pra muitas mulheres é um sonho realizado, pra mim a maternidade foi um sonho realizado, mas que realmente, além desse sonho, vem a vida real, a mulher é real, a mulher que tem várias atribuições no lar, a mulher que tem que cuidar do bebê, passar a noite sem dormir, aí no outro dia cuidar, e ele, 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 e acaba que tem que observar os sinais e os sintomas. Sim, e que as mulheres saibam falar a respeito desses sinais e desses sintomas, eles podem sim, né, ocorrer, e isso é legítimo, isso não é necessário haver vergonha e nenhum sentimento de culpa, porque isso é natural, essa fase da maternidade. Toca o sininho, né, doutora? Chama, fala, olha, não estou bem. É isso, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, a gente volta com mais matérias, falando de vários assuntos relacionados ao nosso mundo, né, esse mundo da mulher que é tão complexo, mas é tão mágico. Beijo. Olha, gente, agora eu tenho um assunto muito importante pra falar com vocês. Nessa sexta-feira, dia 31, acaba a campanha de vacinação contra o sarampo e a polio. Então, preste atenção, crianças de 1 até 5 anos devem ser levadas aos postos de saúde do SUS pra serem vacinadas. O sarampo, gente, é uma doença contagiosa e pode trazer sequelas se não for tratado. A polio havia sido erradicada do Brasil, mas novos casos estão surgindo e não podemos deixar que isso aconteça. Então, por favor, vamos lembrar que é uma campanha pra as crianças, mas caso vocês adultos não recordem se tomaram ou não a vacina, não há contraindicação, tá, pra uma nova dosagem. Apenas crianças menores de 6 meses de idade, gestantes e pessoas com doenças do sistema imune não podem tomar vacina. Quase 40% das crianças ainda não foram vacinadas e você pode ajudar nessa campanha. Por favor, nos ajude enviando mensagens de celular falando que viu aqui no Banjo Mulher esse lembrete pra na sexta-feira levar as suas crianças pra vacinar. E você adulto também, se não lembra, por favor, vá tomar essa vacina. Essa é uma mensagem, é uma mensagem igual a essa que você pode falar, tá bom? Então é isso, é o Banjo Mulher lembrando e falando da questão de vacinação pra crianças de 1 a 5 anos contra sarampo e polio até sexta-feira nos postos do SUS. Ainda dá tempo, é assim que o nosso Banjo Mulher reafirma o compromisso com a sua saúde e a saúde da sua família, tá bom? Pois é, e vamos continuar falando agora do paraíso e da realização do sonho de ser mãe e seus desafios também, né? Falando em desafios, quando engravidamos, muitos mitos e verdades surgem em torno do nosso barrigão e pós-parto também. Eu estive com uma mãe de primeira viagem que fez tudo o que diziam poder e não poder fazer. E nós vamos conferir na entrevista o que aconteceu, vamos lá. Banjo Mulher saindo um pouquinho do estúdio, hoje nós vamos falar de um assunto delicioso inicialmente, mas na totalidade também, maternidade. Eu estou aqui com uma mãe, uma recente mãe, a Isabela, de um menino lindo, Lourenço. Isso. E a gente vai falar um pouquinho dos mitos e verdades da gravidez. Por exemplo, se a mãe tem muita azia e o bebê nasce cabeludo, entre outros, né, Isabela? Muito obrigada por me receber, por esse bate-papo. Obrigada. A gente vai falar desse momento tão pleno que é a gestação, né? Gestar outro ser. Fala um pouquinho pra gente. São tantas histórias em volta de uma gravidez de uma mulher, formato de barriga, a questão do cabelo do bebê, da azia ligada ao cabelo do bebê. Eu sou nordestina e no Nordeste tem tanta simpatia, tanta coisa com relação a esse momento da mulher com você. A Isabela é o seguinte, a gente fala personagem que de tudo que falavam, que não podia fazer pra ela durante a gravidez e pós-gravidez, durante o resguardo, ela fez tudo e nada foi da forma que falavam, é mais ou menos isso, né? Isso. A minha avó também é nordestina e muita coisa veio dela. A azia, ela falou que meu filho ia ser muito cabeludo e ele nasceu praticamente careca. Eu sofri de azia a gravidez inteira. A minha barriga era bem redonda, todo mundo falava que era uma menina, que eu ia dar a única menina pra família do meu esposo, porque são três filhos homens, e o Lourenço é o terceiro neto homem também. E veio um menino e não uma menina, como disseram também, durante toda a gravidez. Verdade, formato de barriga é mito, né, gente? Isso. O que mais que você fez ao contrário do que falava pra você e nada foi igual? Quando eu tive o Lourenço, falaram que, como eu fiz resária, eu não poderia fazer comida ou andar descalça, que se trazia de cor. Mas isso foi sua... quem falou? Quem é nordestina e falou? A minha mãe e minha avó são nordestina. A gente daqui também fala, né? Sim, a minha sogra, que é daqui, também tem essas crenças. Falava que você não podia, a sua sogra, hein, sogra? Que não pode andar descalça. Não podia que eu ia ficar com cólica. Eu não tive, sogra, nenhuma cólica, tá? Não tive problema também ao cozinhar. A questão da necessidade, né, gente? Nem sempre a gente tem alguém que pode ficar com a gente durante... O tempo todo. ...esse período que você pare, né? Você, às vezes, precisa ficar sozinha. Isso. Eu fiquei sozinha. O Lourenço ficou dez dias no hospital. Então, assim, eu consegui me recuperar bem, porque eu sofri muito com a dor da cesárea. Mas eu fiquei sozinha e fico sozinha até hoje. Daí a mãe, a mãe que tá aqui, a mãe de Zona Isabela, falou o seguinte... Daí o Lourenço tinha soluços. O que mais que você fez desses mitos aí, dessas crenças populares e que não deu certo? Não poder lavar roupa na máquina. Tá, por quê? Porque dá cólica no bebê. Não poder torcer a roupa do bebê. Não poder lavar roupa na máquina, a gente estraga a roupa do bebê, né? E estraga, mas cólica não dá. A não ser que vir da cólica não dá. A não ser que você ponha no saquinho ou eu fazia da seguinte forma. Sabão de coco, né? Isso. Que é o ideal pra lavar a roupinha do bebê. Tem sacos apropriados para irem na máquina de lavar. Uma camisa dessa, por exemplo, se você põe na máquina, cabe. Então tem que ser no saquinho. Imagina a roupa de bebê com a sensibilidade. Tem que separar tudo por cor, lavar com sabãozinho de coco. De preferência, né? Mãozinha e tal. E tranquilo, mas não porque dá cólica. Não, porque dá cólica. Tô adorando, porque tem um monte de crença que eu não sabia. O que mais? Isso. Torcer a roupa do bebê, como eu falei agora, também daria cólica ao bebê. Não dá cólica ao bebê, gente. Pode torcer a roupa. Não dá cólica. Minha sogra falava que ele ia dar cólica, que eu ia sofrer, que eu ia correr de madrugada para o hospital com ele. Não sofri nada disso. Nada, nada disso. Foi super tranquilo esse pós-parto em relação a essas crenças que me disseram, né? Que me colocaram medo. Eu morri de medo dele sofrer com cólica. Então, para as mamães que estão nos assistindo, as futuras mamães... Isso. Gente, existem muitas crenças, mitos, coisas que realmente não são verdadeiras com relação à maternidade, né? Dizem também que a gente não pode lavar o cabelo depois da cesárea. Ah, isso eu sabia. Mas eu lavei. Eu também lavei. Você lavou? Lavei. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O problema é ficar sem lavar o cabelo. O problema é ficar sem lavar. O problema é ficar sem lavar. Porque a gente fica, né? Pelo menos se você e eu não lavo o cabelo, eu não lavo todos os dias. Lavo sim, dia não. Dia sim, dia não. Mas se demorar para lavar o cabelo, gente, eu fico... Parece que eu não tomei banho, que eu não estou limpa. Mas deve ser assim com a maioria das pessoas. Então pode lavar o cabelo sim. Claro que pode. Obrigada. Obrigada a você. Parabéns pelo filho lindo, gente. Olha, dá vontade de morder. Parabéns, gente. Te desejo tudo de bom em que esse filho não cresça aí forte, lindo, saudável. Obrigada. Que tenha um futuro brilhante, tá? Obrigada. É isso, gente. Para a gente ver o conversar um pouquinho com a Isabela, para colocar aí quais são os mitos e verdades sobre a gestação. É isso. É, mãe. Eu fiz um monte de coisas também. Muitas delas, olha, não eram verdades. É isso aí. Bom, vocês já repararam como aquelas pessoas que têm um sorriso fácil, alegram tudo em volta, contagia todo mundo e acabam conquistando um montão de coisas? Pois é. Um sorriso ajuda muito, né? Nas suas conquistas, principalmente. Levanta sua autoestima, ajuda a fazer amigos, abre portas para as melhores coisas da vida. E com um plano amiodental, tudo isso é possível. Pode acreditar. Quer saber mais? Além de planos para garantir a saúde do seu sorriso, amiodental tem o plano IN, que também dá direito à cobertura estética, isso mesmo, ortodontia, próteses e até clareamento. E sabe o que é melhor disso tudo? Ao fazer um plano amiodental, parte do valor é destinado ao Instituto Ayrton Senna, que trabalha para levar educação de qualidade a crianças e jovens de todas as regiões do Brasil. Isso é muito bacana, né? Então, agora é só aproveitar. Amiodental é fácil de contratar e fácil de usar. Acesse amiodental.com.br e faça já o seu. Ou, se você preferir, você liga para 3004-4616. Vamos sorrir, que é uma das melhores coisas da vida. E com a Amiodental agora, gente, é muito mais fácil. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com o nosso Band Mulher e muito mais coisas aqui para você. Até já! Oi! De volta com o nosso Band Mulher. Hoje estamos falando sobre a beleza e desafios que envolvem a maternidade. Hoje é dia do nosso quadro 100% Natural e nossa repórter Camila Portes esteve conferindo algumas receitas da famosa garrafada nordestina. Você já ouviu falar? É, a natureza traz beleza e saúde. Vamos dar uma olhada. Berinjela é bom para o emagrecimento. É rápido. A questão de perda de peso em um mês, em menos até três semanas. A afeição dela é bem rápida. E também, para quem teve problemas no cabelo, tipo seboeia, caiu o cabelo muito rápido. Aí, ela também é ação anti-inflamatória. A babosa, ela é muito boa também para os cabelos, para a pele. Ela é antibacteriana. Ela também é anti-inflamatória natural. A amora, ela é bom para quem está na menopausa. Ela está sentindo muito calor, muita coisa. As pessoas procuram muito ela, porque ela tem esse benefício, que é muito eficaz. Muitas pessoas tomam e aprovam muito isso. O ginga biloba com castanho da índia, ele é muito bom porque ele é para a circulação. Circulação do sangue, para quem tem problemas nas pernas, com varizes, essas coisas, vasos. Ela é muito boa porque ela age assim, ela desentopa, ela diminui um pouco do cansaço. E ela age muito nessas partes. Então, diminui bastante o cansaço. Essa pessoa consegue ficar, tipo assim, não vai curar, mas diminui bastante. Tem que tomar uma garrafada, é eficaz, tem que valer. Pois é, temos que cuidar da natureza e ela nos proporciona tudo para a nossa saúde e bem-estar. No Nordeste, essas garrafadas são muito usadas e muita gente se cuida. Lógico que tem que buscar um profissional médico sempre, mas chás, sucos e muitos remédios naturais são usados sim em prol do nosso corpo e da nossa saúde. Bom, falando em saúde, vocês já prestaram atenção na água que vocês bebem? Bom, a gente vai falar agora dessa importância. Eu já vou tomar minha água aqui, né? Porque olha, gente, no mínimo 2,5 litros de água por dia. E água com saúde, sim. Então, vocês já... A gente vai falar agora dos purificadores soft que oferecem uma água pura e cristalina, livre de cloro e impurezas. E olha, gente, além disso, são muito econômicos. Eles vão evitar aquele abre e fecha de porta de geladeira que toda dona de casa sabe como é. É só girar a torneira e você vai ter uma água pura na temperatura que você desejar. É tão prático que vai estimular o consumo saudável e o hábito de beber água sempre, como eu já falei. No mínimo, 2,5 litros de água por dia para a sua saúde e saúde da sua família. O purificador soft tem várias cores e tamanhos. Eu tenho certeza que um deles vai combinar com o seu espaço. O produto tem um ano de garantia, tá? Agora, preste atenção, por favor. Se você ligar hoje para o número 3030-02-22, eu vou repetir, tá? 3030-02-22, você vai ganhar mais um ano de garantia estendida. Isso é maravilhoso, né? Além de escolher um desses aqui, eu já tenho a minha cor preferida, vermelho maravilhoso. Você ainda vai poder ter água saudável em sua casa e ganhar mais um ano de garantia. É só falar que assistiu, viu, aqui no Band de Mulher, que você vai ter um purificador de água para cuidar da saúde da sua família, entenderam? Ligue agora, não deixe para depois para ter saúde e uma água saudável e pura na sua casa. Bom, é isso aí. A gente está falando hoje dos desafios da maternidade. São nove meses da gestação para preparar um bebê, né? São nove meses também para uma nova mulher surgir. Aquela leoa que vai cuidar, proteger e viver uma nova vida pela sua cria. É bem assim, porque eu sou mãe, eu entendo bem isso. É como renascer de novo. O corpo muda, a vida muda, os hábitos já não são os mesmos. E você olha para si, né? E se pergunta, gente, como o meu corpo mudou? A gente nos questiona quanto a nossa aparência, já sabe que não é a mesma. Aí a gente lembra da história do pássaro Fênix, né? Que a lenda diz que ele renasce das próprias cinzas. Então, nós vamos conferir um depoimento de uma mãe que teve a vida totalmente mudada e renasceu. Oi! Há uns anos atrás, mais precisamente, uns quase cinco anos, eu tinha certeza de que eu seria a mãe perfeita, né? E aí, de lá para cá, aconteceu uma coisinha que mudou um pouco isso. Minha filha nasceu cheia de personalidade, cheia de atitude. Não sei a quem puxou, tá? E mudou os meus planos todos porque eu tinha super me preparado, eu tinha feito mil cursos e tudo mais. E eu tinha criado dentro da minha cabeça todo aquele manual de como as coisas iam funcionar. Só que eu esqueci de levar em consideração que é uma outra pessoa, né? Com ideias próprias e tudo mais. E isso me abalou muito. Porque eu acho que existe uma cobrança em cima da gente, que é mãe, muito grande. Não só nossa mesma, mas também da onde a gente está inserido, das pessoas à nossa volta. De que a gente tem que estar sempre ótima, feliz, perfeita. Enfim. E eu acho que isso me causou realmente uma culpa muito grande. Porque a cada vez que alguma coisa não saía como eu achava que iria sair, lá vinha a dona culpa porque eu achava que era alguma coisa que eu estava fazendo errado. Isso aconteceu inúmeras vezes. Eu tenho certeza que vocês também passaram por isso. E pra mim o auge foi na adaptação escolar. Porque eu achei que seria tudo tranquilo. Eu tinha preparado a mim, preparado a ela e tudo mais. E não foi. Ela realmente levou bastante tempo, bastante tempo mesmo, pra ficar tranquila na escola. Todo dia era uma choradeira. Ela vinha, ela queria se prender em mim, não queria que eu fosse embora. E eu achava que era alguma coisa que eu estava fazendo errado. E aí eu ficava na minha cabeça revendo o que eu podia fazer melhor, o que eu podia melhorar. E isso não estava dando certo. E foi me levando a um grau tal de estresse que eu acabei ficando doente. E aí eu percebi que eu precisava de ajuda. Que eu precisava encontrar uma forma de trabalhar a minha segurança interna, a minha autoconfiança, pra lidar com essas questões. Porque elas fazem parte. E aí eu percebi que não era só eu que tinha esse problema. Muitas outras mães à minha volta também acabavam tendo essa pressão toda. E acabavam tendo uma culpa que era a companheira do dia a dia. No processo de me tratar em relação a isso, de me curar em relação a isso, eu acabei percebendo que existem ferramentas que a gente pode usar pra trabalhar isso, pra nos ajudar a ficar mais forte, a realmente ter mais confiança pra lidar com isso. E aí junto com a Lepoli a gente acabou criando o projeto Fênix Mães, que veio exatamente pra trabalhar a mulher depois da maternidade e ajudar ela a se reencontrar, que foi o que aconteceu comigo. E a gente percebeu que é um processo que vem de dentro pra fora, trabalhando a autoconfiança, trabalhando a segurança e tudo mais, a autoestima, e também de fora pra dentro. Porque a tua imagem, a imagem que você vê quando você olha no espelho, também te ajuda a se sentir melhor. E é uma questão que eu acho que os dois lados se fortalecem. Então foi uma coisa que eu percebi que me ajudou muito, que eu acho que ajuda muita gente. E o que eu deixo assim de mensagem minha pra vocês é, se você achar que você precisa de ajuda, peça, procura. Tem muita gente à sua volta que pode te ajudar. Porque pedir ajuda é um sinal de força e realmente você tá enfrentando muita coisa. Então, não se sinta inibida de pedir ajuda. Vá atrás dela porque ela pode fazer diferença na sua vida, tá bem? Um beijo muito grande e espero que a cada dia fique melhor. Como tá ficando por aqui? Gente, como eu me identifico com o relato dessa mãe. Até porque eu passei por tudo isso. A gente precisa se redescobrir como mulher, né? Inclusive com o nosso novo corpo. Bom, vamos falar agora de mudar o visual que toda mulher ama e também toda mulher adora cuidar do cabelo, né? Agora, você sabia que mudar o visual não é só uma questão de tendência? É uma necessidade que toda mulher tem. A gente sabe bem disso, né? Mas, olha, eu tenho uma coisa pra te falar. Não basta escolher só o tom perfeito da coloração ou o tipo ideal de alisamento. Eu garanto pra você o seguinte. É a manutenção que vai fazer toda a diferença. Então, pra restaurar, proteger contra os danos, a Bioestratos lançou essa linha maravilhosa que é a linha pós-química. Tem shampoo, banho de creme, condicionador, finalizador e sachê com manteiga de abacate que agem apenas 60 segundos. Isso mesmo, 60 segundos e pode ser usado logo depois da química. E você que faz química sabe como isso é maravilhoso. E juntos eles contêm ação poderosa que unem a potência hidratante da jojoba e do abacate pra deixar os seus cabelos macios, saudáveis, hidratados e protegidos. Você precisa conhecer a linha completa, tá? Bioestratos pós-química, cabelos danificados. Eu tenho certeza que estão com dias contados. Olha o meu, todo hidratado, maravilhoso com bioestratos. Bom, a gente volta daqui a pouquinho com mais Band Mulher pra você. Não sai daí não, tá? Tem muita coisa boa aqui. Beijo! De volta com o nosso Band Mulher. Hoje nós estamos falando dos desafios, mas também da beleza da maternidade. Tem muita coisa vindo por aí. A gente ainda tem hoje. Vamos receber aqui no nosso cafezinho a queridíssima atriz Flávia Monteiro e muito mais. Agora, falando em maternidade, eu vou falar pra você da importância da prática de exercícios físicos em todas as fases da nossa vida. Tem uma atividade que vem revolucionando o mundo fitness, que é o CrossFit, que proporciona equilíbrio, agilidade, velocidade, potência, força, resistência muscular e cardiorrespiratória. E a gente vai conferir essa matéria agora. Então, vamos lá. Força, potência, coordenação e flexibilidade. Uma combinação de elementos do CrossFit. Hoje em dia, é quase impossível alguém não ter ouvido falar da modalidade. Eu estava cansada da monotonia da academia. Um dia isso, outro dia a mesma coisa e eu resolvi fazer alguma coisa diferente. Como aqui cada treino é uma surpresa, cada dia é uma coisa muito diferente, eu resolvi vir pra cá e melhorar o meu cardio também, que era bem ruim. O esporte é para todos, mas é essencial conhecer o próprio corpo e seus limites antes de começar a praticar a atividade. Conversar com os instrutores e esclarecer dúvidas também é importante. O coach é a peça mais importante da aula, porque ele sabe as progressões que você tem que fazer pra atingir determinados objetivos, ele enxerga em você as suas limitações físicas e sabe de onde você deve ou não começar. Existem pessoas daqui que chegam praticamente prontas, porque tem um histórico já de vida envolvidas com esporte e com atividade física de maneira geral. E existem pessoas que chegam aqui que nunca fizeram nada na vida. Para a dona Renata, o CrossFit trouxe mais qualidade de vida, após anos de academia. Eu encontrei no CrossFit uma alternativa para o meu problema, que são vários na coluna. Eu tenho diversos problemas, seríssimos na coluna. E a partir daí, com a orientação do meu médico, ele pede para que eu busque atividades que fortaleçam a minha região pélvica, a minha região da lombar e tudo que eu fiz no aditor. E quando eu comecei a fazer CrossFit, eu comecei a ter uma qualidade de vida bem maior. Com inspirações no treinamento militar, o CrossFit busca melhorar o condicionamento físico de pessoas de diferentes idades. Desde sedentários a atletas profissionais. Eu jogo futsal profissionalmente já há 12 anos. E venho sempre de férias para o Brasil, especificamente para o Rio de Janeiro. Eu jogo futsal na Itália. A temporada dura 10 meses. E eu passo dois meses aqui no Brasil de férias. Eu descobri no CrossFit uma atividade que exercita todo o meu corpo. Eu optei pelo CrossFit. A primeira opção foi por enriquecimento, mesmo profissional. Para um exemplo, é como se fosse uma atualização profissional. O CrossFit foi o boom que veio da moda. É o momento da atividade física. E eu vim para enriquecer mesmo essa questão profissional. E também para sair da monotonia, só da musculação. Porque, vamos dizer, cada dia é um treino diferente. Melhorou muito a questão do meu condicionamento físico. Cardiorrespiratório. E automaticamente com isso, eu concilio também o trabalho de fortalecimento muscular na academia. Para alunos mais avançados, em uma hora de aula é possível eliminar aproximadamente 1.600 calorias. Olha, meu corpo mudou muito. Eu consegui secar, definir meus músculos. E agora eu não sou mais tão sedentária quanto eu era. Eu não conseguia subir uma escada que eu ficava morta. O meu problema não vai melhorar. Mas ele pode estagnar, ele pode parar, ele pode cessar. E eu tenho uma vida normal, entendeu? Com uma vida cheia de atribuições e tensões, treinar pode ser o melhor remédio para esvaziar a mente e colher os benefícios que a atividade traz. Eu acho que o grande desafio é com você mesmo. Transfite é vida, não largo. É isso mesmo. Atividade física em todas as fases da nossa vida é primordial. Olha, eu tenho uma diquinha para você hoje de um livro maravilhoso que é esse aqui. dessa lindíssima Alice Salazar com várias dicas de beleza, maquiagem, sobrancelha, cabelo, enfim. Para você que quer aprender, exercitar arte, né? Que é uma arte também saber se maquiar e é prática. Se você pratica todos os dias, eu tenho certeza que você vai fazer da melhor maneira. Então, olha, esse livro é maravilhoso. Está aqui também no nosso Band Mulher essa diquinha para você. Bom, você já sabe que quando a gente fala da outra farma, vem coisa boa por aí, né? Agora eu quero que você preste bastante atenção nesse recadinho. Eu tenho uma boa notícia para você. Através de uma negociação nunca vista, eu consegui reduzir muito o preço dos medicamentos. E vou repassar todos os descontos que consegui para você. O que parecia impossível, aconteceu. Agora, na outra farma, os medicamentos estão muito mais baratos. Ultrafarma.com, agora com preços ainda mais baixos. Eu garanto. É isso mesmo. E ele garantindo, a gente confia porque o seu Sidney Oliveira, ele se preocupa realmente com a nossa saúde e com o nosso orçamento. E sabe o que essa super negociação significa? Que aqueles remédios que você já compra com ou sem prescrição médica vão ficar ainda mais baratos na outra farma. Então, você não pode comprar os seus medicamentos sem antes consultar os preços da outra farma, tá? E olha, você que mora aqui no Rio de Janeiro também pode aproveitar essa super negociação. Inclusive, aqueles medicamentos de uso contínuo continuam na mega promoção. Compre 3, pague 2. Entenderam? Vocês compram 2 unidades com ultra descontos e leva a terceira de graça. É maravilhoso, né? E não pode esquecer que os preços da outra farma são os mesmos no site, telefone nas lojas. É só acessar ultrafarma.com ou ligar 115591-1466. Também confira, conte com as vantagens da outra farma, que é a maior farmácia online no Brasil. Está no coração da gente, por isso que eu adoro e eu falo aqui no programa. Se preocupa com o seu orçamento e com a sua saúde. Ultrafarma.com no coração da gente. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, tá? Não sai daí não, que tem mais Bande Mulher. De volta com o nosso Bande Mulher. Gente, eu estou tão feliz. Sabe por quê? Porque ela me deu sorte. Eu falei quando ela chegou aqui, você me deu sorte. Eu estou aqui com essa querida, vamos tomar um cafezinho, a atriz Flávia Monteiro, que também é mãe, guerreira, cheia de talento e essa energia boa. Gente, quando eu olho aquela matéria que a gente fez na praia... Eu me divirto tanto. Eu me divirto tanto, eu amo tanto aquela matéria, gente. Eu também, sabe que foi uma das poucas... Uma matéria que... Ai, não sei te dizer, ela tem um frescor, ela tem uma energia, ela... Não sei o que é que você olha, tem... Nossa, a gente andando na praia, foi um dia tão alegre, uma tarde tão gostosa. Foi maravilhoso, eu quero te agradecer, né? A gente estava tentando trazer a Flavinha aqui no Bande Mulher, daí chega essa mulher com essa... Ela é toda iluminada, gente, é toda querida. A gente falou hoje no programa sobre os conflitos da maternidade e também o paraíso que é ser mãe, né? É um eterno paraíso. Às vezes a gente sempre... É padecer nele, né? Exatamente, padecer no paraíso. A gente começa... É Sorinha do Café, eu vou te servir um cafezinho. Sempre é bom, né? Eu adoro café. Sou do Café, querida? Então... Sou do Café. Então, olha lá, a imagem que está abrindo. A gente vai falar... Puxa. Pois é, a Flávia é mãe de uma menina linda. A Sofia. Fala um pouquinho dessa... A gente acabou de falar desse paraíso que é a maternidade. Pois é, a Sofia chegou na minha vida arrebentando o coreto. Que foi uma maternidade que eu adiei muito, né? Adiei demais a maternidade. Até que chegou aos 40, eu perdi. Eu tive dois abortos espontâneos. Aí aos 40, eu já tinha perdido dois. Eu falei, gente, não dá, né? 40 já estou no deadline do deadline. E você tinha muita vontade de ser mãe. Eu queria ser mãe, mas assim, é engraçado que... Eu acho que eu adiei tanta maternidade pelo fato do trabalho mesmo. Porque ao mesmo tempo que eu tenho essa coisa do canceriano, né? Que é o maternal, que é o do cuidar, da família, que gosta disso. E não queria passar essa vida sem ter essa experiência divina que todo mundo falava. Eu sempre pensei assim. Sim, eu não quero passar. Não queria passar. E ao mesmo tempo, acho que você passa a entender um pouco o lado mulher, o lado mãe, né? A sua mãe. Você passa a ter uma outra visão de tudo, né? De um universo. Você passa a deixar de ser tão umbilical. E olhar o mundo com outro olhar, né? Porque a maternidade traz isso. E aí eu adiei tanto que eu tive que... Eu falei, ah, não vou ficar nessa loucura de... Ai, será que eu vou engravidar? O tempo, ai, desse mês veio ou não veio. Aí resolvi partir para as cabeças e fui. Para a fertilização. E aí deu certo? Aí fiz, fiz o tratamento, aí no primeiro engravidei. Com a possibilidade, de repente, não dá certo, né? A gente nunca sabe se o tratamento de fato vai dar certo ou não. Mas graças a Deus, deu de primeiro e veio a Sofia. E aí você tem outro filhote, aí, de quatro patas. Ai, faleceu, meu pequim ruxo, meu outro filho. Pois é, budinha. Eu sou cachorreira. Você é? Eu também sou. Adoro. Esse foi o meu segundo cachorro, o primeiro também morreu. Foi o Bulgari, que era o Husky. E o Buda, que era bem Buda mesmo, aquele zen budista, era um cachorro muito atípico. E eu acho que é engraçado também, a morte do Buda trouxe uma outra visão para a Sofia dessa coisa da falta, que ela ainda não entende, né? Da coisa da morte e a falta do bicho. E eu falo, ah, ele virou uma estrelinha, virou uma estrelinha. E às vezes a gente fala, Sofia, o meu marido outro dia falou assim, achou um pelo. Na blusa, eu falei, olha, papai, achou um pelo do Buda. Papai, a gente tem que devolver para ele. Então não entende ainda, sabe? Ah, a gente não trouxe o Buda, filha, mas o Buda virou estrelinha. Ah, mas mamãe, eu não alcanço. Então tem uma outra visão também, né? Quer dizer, como é que você explica isso para uma filha? Quer dizer, outro aprendizado. Então acho que a maternidade é cheia de aprendizados o tempo inteiro, né? E a Sofia veio para, ai, para movimentar, encher, preencher, deixar a gente... É um amor visceral, né? A gente não consegue ficar só quando acontece. A gente teve hoje matérias emocionantes com a mãe. Laís, beijo, adorei estar com você. E realmente é esse amor que a gente é tão intenso que a gente não consegue mensurar. Falando em intensidade, você é uma mulher de teatro, né, Flávia? Pois é. Novelas maravilhosas. Conta um pouquinho dessa história da Flávia Monteiro para a gente. Então, pois é, engraçado que eu tive uma profissão muito ao contrário da maioria, né? Eu comecei cinema, depois eu fui para a TV e aí que eu fui para o teatro. E geralmente, ao contrário, as pessoas começam com teatro, curso de teatro, se forma. A televisão vem, depois vem cinema. E o meu foi bem ao contrário. O cinema Menina do Lado foi o meu primeiro trabalho como atriz. Eu tinha 14 anos. Era um filme que falava da paixão e do amor entre uma menina de 14 e um homem de 45, que era o Reginaldo Farias. Foi um filme premiado, um filme que a gente ganhou prêmio. Eu, Reginaldo, o filme. Foi um filme muito legal que me lançou nesse meio. Aí veio Vale Tudo, que está reprisando. Veio várias novelas, né? Chiquititas, que foi a novela auge da criançada, 4 anos trabalhando. E teatro veio no meio disso tudo. E agora que eu estou no Rio de Janeiro, voltando aos palcos da minha cidade, com Bonifácio Bilhões, que é esse clássico do João Bittencourt, direção do Marcos Alvizzi. Temos umas imagens. Agora falando de atro, Flávia, você gosta... E comédia, né? É. Não, comédia, gente. Acho que combina muito. A Flávia é muito divertida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você gosta de viajar também? Porque uma peça dessa você vai viajar o Brasil inteiro, né? Você gosta? Eu amo. E como que faz com a coisa de deixar a filhota em casa, viagem? Dá uma angustiazinha. Olha, com 6 meses de idade, eu deixei a Sofia em casa. Ela completou 6 meses e me chamaram a fazer Sem Volta, que foi essa série incrível, da Record, direção do Edgar Miranda. E fiquei 6 meses na mata, vivia muito pouco minha filha, ficava pouco, voltava, até que eu sentia ela começando a... meio a forma de te rejeitar, mas eu acho que botando um pouco... te agulhando, porque quando a Sofia sente a minha falta, é a forma como ela reage. Não, não, mamãe, não, não. Sai, mamãe, sai, sai, sai. Pra você sentir, né? A pessoa é inteligente. Não, você não. Não é dia da mamãe, é dia do papai. Te castiga um pouquinho, né? Ela bota, ela fala. Então, você tem que sentar e explicar. Olha, mamãe tá trabalhando, mamãe não pode estar. A peça eu fiz isso. Eu fiquei 2 meses ensaiando, eu tava numa fase que eu tava levando ela muito pro colégio, buscando, fazendo as coisas com ela direto, porque já que eu não tô trabalhando, pô, vou me dedicar à Sofia. E aí, passei a não fazer mais. Aí, era a Fafá, que é a Babá, ou é o Avner, meu marido, o avó. Aí, quando ela começou a ficar meio assim, de novo, eu tive que sentar e explicar. Aí, eu falei, olha, a mamãe tá trabalhando muito, mas quando a mamãe acabar de trabalhar, depois que eu vou, olha, amanhã, hein, que eu estreio, amanhã, mamãe, vai estar com você direto. Aí, ela, mamãe, depois que acabar o teatro, você vai dormir. Tipo, a chegar em casa e dormir. Ela me via, eu acho que tão cansada, e toda vez que ela, às vezes, acordava, eu falei, eu preciso dormir. Eu estou nessa fase da Babinha. Eu falei, Sofia, eu preciso dormir. Chegando em casa, e a peça está em cartaz, né? Está em cartaz no Teatro Vanucci, de quinta a domingo. Que dia, que horas, Flavinha? Então, mamãe, deixe seus filhos em casa um pouquinho, né? Porque tem que se cuidar também, né? Tem que se cuidar, os maridos agradecem uma saídinha de vez em quando, né? Deixar os filhos ou com a avó, que pode tentar achar uma forma, ir lá me assistir, rir um pouco com o marido. Bonifácio Bilhões está lá no Teatro Vanucci, de quinta a domingo. De quinta, sexta, sábado, às nove, domingo às oito. A produção do Cavazac, Cavazac, Iagazac. E o Marcos Alvizzi fez uma peça, assim, bem divertida, com o Fernando Ceilão, o João Camargo, que faz o Bonifácio. E trata bem dessa coisa, assim, do bem e do mal. Não, do bem e do mal. Do homem bom e do homem que não é mal, mas é um homem avarento, que tem o discurso socialista, mas atua de uma outra forma. E o Bonifácio é esse homem que vem cobrar os milhões, a metade dele, de um jogo da Loteca, que eles tinham combinado quem ganhar. Ele é maravilhoso, né? E a partir de... Dirigiu muito o Diogo Vilela também. Marcos Alvizzi, ele é um diretor de comédia, um diretor intenso, aprendi muito com ele. Foi um trabalho muito gostoso, muito divertido. E comédia, sempre desafiador, né? Demais. Desafia a gente aberta. Exatamente, você tem, você consegue mensurar seu público ali, né? Se agrada, você tem o resultado, não é verdade? Total, e a peça, a gente ganha, a peça é aí mesmo, é no dia a dia, fazendo. Ah, isso aqui funciona, aqui não funcionou, e o tempo foi errado. E é um eterno ajustes o tempo inteiro. Porque cada plateia é uma plateia, cada dia é um dia. Tem dias que você está melhor, tem dias que você não está tanto. Sim. Agora a gente fala aqui no Banjo Mulher, voltando um pouquinho ao nosso assunto feminino. A gente fala aqui no Banjo Mulher, o tempo que a gente... Exatamente. A gente fala de beleza, saúde, moda, relacionamento. Hoje nós falamos da maternidade, a questão de quando a gente pare, né? Tem aquela fase que meio que a gente tem que ajustar, é um novo momento, ajuste com a criança, os horários, não dorme, cansada, se reencontrar de verdade, renascer como mulher. Onde ressurge, né? A gente pode falar assim. Como que você viveu essa fase, Flávia? E como que você se cuida? Porque você é uma mulher bem cuidada, já fez playboy, inclusive, a gente sabe disso. É. Fala pra gente desse seu outro lado. Como que a Flávia cuida do cabelo, da beleza, do corpo? Eu estou... Engraçado, eu estou numa fase um pouco mais relaxada, no sentido, eu me dei férias um pouco desse aqui. Tanto é que eu não fiz nem a unha. Gente, eu pintei, de verdade, vamos falar, pintei, Flávia. Eu falei, gente, não pode ser, eu também não tive tempo. Aí, assim, eu dei uma parada de malhar e tal, e agora eu estou tentando me reencontrar de novo. Eu me mudei aí. Foi um, digamos, um início de ano confuso pra mim, em vários quesitos. A Sofia mudando de colégio, eu mudando de casa, ensaiando a peça, foi meio tumultuado. E eu acabei me dando de folga. Eu tenho o biotipo que me favorece de uma família de pessoas magras, porque minha família é todo mundo palito. E eu jogo com isso a meu favor, né? Porque, graças a Deus, por um lado, não preciso ficar tendo que ir à academia pra poder emagrecer e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma certa dificuldade também de ganhar peso. É, mas na época da Playboy, não sei se a gente tem alguma imagem aí, você estava muito... Você se preparou? Não, então, me preparei forte. Fiquei, tipo, seis meses aí. Seis meses, já quando eu soube que eu ia fazer Playboy, já comecei a malhar. A intensidade dos últimos três meses pra fazer. Lindíssima, gente. Olha lá. Olha a Flávia arrasando, gente. Eu estava toda, toda... É, mas você vê, não consigo crescer. Eu não consigo crescer, ficar, né? Não consigo, jamais, em tempo algum, eu consigo crescer. Eu fico com a perna um pouco mais dura e tal, mas eu não... Eu sempre tenho esse corpo um pouco criança, né? Meio mignon, sou baixa. E aquele corpo meio... Eu não consigo virar um mulherão. Aí em foto a gente consegue virar mulherão, que você bota no carão, né? Vai no carão. Vai na pose, vai no carão e tudo bem. Olha, adorei esse café com você. Que bom que você vê o Mãe de Mulher, gente. A Flávia participou de um projeto meu. Foi a minha primeira entrevistada em um projeto que eu tive, que foi o programa Espelho Seu. E assim, eu sempre falo, você me deu muita sorte, porque foi iluminado, entrevista na praia, como a gente já citou. Quero te convidar a voltar mais vezes, te desejar toda a sorte do mundo. E a gente pode convidar todo mundo mais uma vez pra ir ver a peça, né? Com certeza. Com certeza, de novo. Quem puder assistir, quem tiver de folga, ou quem quiser dar aquele respiro e se divertir um pouco, e ir com a gente, vem assistir lá no teatro, Vanuti, Bonifácio Bilhões. E você também tá convidada, hein? Ah, quero ir sim. Por favor. Muito obrigada, viu? Vá lá nos ver. E todas as mamães. Um beijo enorme pra todas as mulheres desse Brasil. Bom, e hoje nós falamos, né, do paraíso, desse amor demasiado, que é o de ser mãe. E eu vou comparar tudo isso a Fênix, que é um pássaro da mitologia grega, que quando ele morria, entrava em alto combustão e passado algum tempo ele renascia das próprias cinzas. Outra característica da Fênix, Flávio, que eu acho linda essa mitologia, essa história, é que sua força lhe permite carregar cargas muito pesadas enquanto voa. E finalmente pode-se se transformar numa ave de fogo. Teria penas brilhantes douradas. Nós falamos hoje do desafio da maternidade, da beleza que é também esse poder que temos de gerar outra vida e nos recriar, renascer, acender novamente das cinzas e nos transformar dia após dia nessa chama que luta, corre, trabalha, cuida dos filhos, mas deve se amar e se renovar todos os dias, renovar a autoestima, renovar a sua vida. Eu quero te agradecer pela audiência de hoje, agradecer mais uma vez a Flávia e te dizer que você tem essa força sempre, essa garra e não desista. É isso que faz da vida uma coisa linda e plena a cada dia. Beijos e até amanhã com mais Band Mulher, se Deus quiser. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho